No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Canoas torna público a abertura das inscrições de quatro novos concursos públicos que têm como objetivo a formação de cadastro-reserva, e também etifica dois dentre estes editais. A classificação dos candidatos acontece por meio de prova objetiva, prova de títulos, aptidão física e aptidão psicológica. A prova objetiva está prevista para os dias 23 de julho de 2023, edital número 130, 9 de julho de 2023, edital número 131, 16 de julho de 2023, edital número 132, 30 de julho de 2023, edital número 133, e consistirá em questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação básica, conhecimentos específicos. Os presentes concursos públicos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período, contando a partir da homologação do resultado final.